O que é que você vais fazer nos domingos de tarde? Pois eu quero engatar a você para sair comigo Passear por aí no espalhota e no cidade Dizer os coisa doce a você e dar um beijinho Eu não tenho os roupa pra passar nos domingos de tarde Pois nos domingos é os dia de forga para que eu os mainato Quando eu vejo os mamana passando Que coisa tão chunguila Que chate se passar os domingos sem meu josefim Mas você sozinha no espalhota sei que vais entender Sem o gelave é muito mais que de vez em um gajo viver Faça favor, meu amor, não chateie uma pessoa E diz o verdade O que é que você vais fazer nos domingos de tarde? Ei, Josefina, diz-lhe a filha O que é que você vais fazer nos domingos de tarde? A gente podia fazer pouco e pouco marmelada A ti não te custava nada E a mim sabia tão bem Diz-lhe a Josefina Faça favor, meu amor, não chateie uma pessoa E diz o verdade O que é que você vais fazer? Deixe-lhe a Josefina O que é que você vais fazer nos domingos de tarde?